Olá pessoal, segue mais o vídeo, hoje eu vou mostrar mais uma edição muito bacana da revista 4 rodas Deixa eu mostrar aqui, a revista ano 7, 1979 de fevereiro de 1967 Na capa aqui, deixa eu mostrar aqui Fevereiro de 1967, na capa esse lindo fusca, branco, interior vermelho, que bacana Eu pessoalmente nunca vi, esse voxelarimiquinho do Caranguia, olha que lindo esse fusca, branco, interior vermelho, muito bacana mesmo Linda essa capa, linda foto Para não prolongar o vídeo, como sempre explico, faço a revista aqui Em revista, apenas para eternizar as páginas das 4 rodas aqui no YouTube As propagandas de época, linda essa propaganda Essa propaganda do fusca, vou encerrar o meio que muito legal, né, muito bacana mesmo Editoriais, troféu 4 rodas adiado para março, perdemos outra Era uma vez Enviar a carta aqui, ó Ganhar um desconto na assinatura Um Bugatti, que belezinha Tamaraty 67 Vitrine de utilidades Uma Monareta 67, olha que belezinha, que bacana Com o novo alternador Bosch Nossos pilotos achavam que só faltava freio e disco no Gordini 2 O Gordini já tem, olha que legal Ficou ainda melhor, acho que foi lá 67 Onde o turismo caminha Guia 4 rodas 67, olha Apenas comprar o carro usado A dança dos juros Por dentro do novo código O volante para jovens Carro retorno absurdo, olha que bacana Mercedes no corte do Vaticano Severo cortina, é lindo Deixa eu falar da cortina aqui Depois surgiu o Opala, né Papai é braba, né A face, calma de campeão Bem legal mesmo Jack braba, né Ele vai na Honda Honda Jack braba Olha que lindo Esse aqui é o Fit Abarth, né Muito lindo, sensacional E o Farina Solucido aerodinâmica Lindos, né Esse aqui é uma Ferrari sensacional A Dino Fit Dino Um bole em sério Lindo esse carro A Fina é muito bacana, né O Turino e Vedete da Plata Victor Paulos Bons Mais uma propaganda Ah, o Ministro, olha que legal Esse aqui é o nome de Júlio da Argentina O belisco aqui, né Olha que legal, bem bacana, né Bem legal esse aqui, essa porta Quem manda vai atrás Tamanho já é documento Os 10 mais da Vox Olha o Fasquinha O Kombi Olha o Carmanguinha aqui, ó Lindo, né Bacana mesmo Olha o da Capra Olha, sensacional Não é peça de grenagem Dantes E mais Mapa Rio São Francisco Meu xará Mais um mapa íntegro aqui Capitão de Água Doce na Vena Casa Batiza Olha que legal Um pouco mais de matéria A Quatro Rosas dessa época Uma pegada forte em turismo Desbravando o Brasil lá fora, né Bem legal mesmo Alta rotação Os torneios aqui nacionais Olha o Fusca capotado Bem legal, né O último voo do Passor Azul Bem legal O Fusca capotado Vai correr assim Até aí, pessoal Mais uma revista apresentada Espero que tenham gostado Se gostou do vídeo Deixe seu comentário Deixe seu like Se inscreva no canal E siga no Instagram ArrobaGarageDoChico Até a próxima edição Valeu Tchau 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 Tchau